Fala moçada, mais um dia na lida, como é que vocês estão? Hoje agora estamos ali, metidas no leite, tampo sem luz, ligamos o gerador e o trato tá aqui ó, pra descer com leite O tratozão tá com a carreta Carretinho Moçada, estamos aqui nem outro dia já, entre as as aqui A energia até voltou, dando mais de meia noite, quase uma hora da manhã O previso era pra chegar às três, três da manhã E não sei que milagre chegou mais cedo Porque teve uma vez aí que ficou uma semana sem luz E ligava pra lá e falava que voltava e não voltava era nada Então eu não vi a meia arisca E o gato solteiro tá aqui, tem até umas bezerras aqui que nós apartamos Duas bezerras, uma já tinha tempo que tava aqui que ia parar de mamar Ah moçada, pariu essa nuvia aqui também ó Dessa vai Já que é pequenininha Parece uma gessinha Uma dela é binga Porém a filha dela não sobreviveu Não tava fazendo o dejeto Aí acabou morrendo Pensa numa bezerra pesada A maior dor trabalha pra arrastar Coçada, agora estamos descendo com a noite Vai dar tarde Três tambor e de manhã tá dando uns quatro tambor Três tambor cheio de manhã e o outro baixei Então até o próximo vídeo Tchau, obrigada É disso que nós gosta Como é que não chora na roda